Olá, eu sou o Diralso Guia da Silva, presidente do Panalto Rugby Clube venho através desse vídeo convocar a sociedade passifundense a vir prestigiar, assistir nosso jogo agora domingo dia 26 de 4 de 2015, às 14h na Brigada Militar, na Avenida Presidente Vargas 1115, ao qual solicito, convoco a população passifundense a prestigiar esse jogo de rugby e também convido a todos que queiram participar a vir treinar com nossa equipe, a compor nossa equipe a buscar informações junto ao Facebook as redes sociais, ao qual nós informaremos os horários de treino podendo ser criança, jovens, meninas adultos a fazer parte da nossa equipe, do Planalto Rugby Clube estão todos convidados para o jogo e para vir treinar com nós